É a nova modalidade... Marcelo Costa, você que é especializado em poda de árvore. Lá na Ferpan nós temos motores Steel, né? Motosserra Steel, na Ferpan, né, Marcelo? Como é que chama esse tipo de poda de árvore, Marcelo? É poda car? Poda car limitada. Agora em Araguaína não estão mais utilizando motosserras, nem serrotes, nem tesourões, nem podadoras. Agora se poda árvores com carro. Põe na tela. Eram seis e meia da manhã desta sexta-feira, quando câmeras de segurança flagraram este acidente. O motorista perde o controle do carro e bate de frente a uma árvore. O acidente aconteceu na Avenida José de Brito, no centro de Araguaína. E, aparentemente, o motorista não sofreu lesões. O carro seguia no sentido terminal rodoviário. E veja que ele sobe o canteiro central, bate de frente com a árvore e tanto o carro quanto a árvore caem na pista contrária. A polícia militar não foi acionada para atender este caso. E nem outros órgãos de segurança estiveram no local. A verdade é a seguinte, o acidente acontece, é fato, certamente ele dormiu no volante. Sei que todo mundo fala, às vezes pode estar bem, pode, às vezes também não pode não estar. Então eu não sei nem quem é e não tenho interesse de divulgar quem é também não. De coração, se eu soubesse quem era, eu não falaria. Porque o cara deve estar numa raiva, numa ressaca moral, só Deus na causa. Seja por bebida ou sem bebida, o fato é que ele se bateu sozinho. Ninguém bateu nele. Então está tudo resolvido. Não tinha mais ninguém no carro. Poderia ter sido uma tragédia. Nós estamos aqui achando graça, brincando, tirando onda. Poderia ser uma notícia pior, como nós tivemos na sexta-feira. Poderia ter sido uma notícia pior. Mas graças a Deus, o dono desse carro tem que botar o joelho no chão e agradecer. Esquece, não se zanga não. O vídeo já viralizou, todo mundo rodou, o Brasil inteiro viu, está tudo certo. Ninguém, se eu soubesse quem era você, eu não divulgava também. Não sei quem é, mas se eu soubesse eu não falaria. Também não quero saber quem é, porque não me acrescenta em nada. O importante é que está vivo. Se você tem família, vai voltar para a sua família. Se não tem também, vai construir a sua família. Está tudo certo. Não bateu em ninguém, não matou ninguém, não morreu ninguém. Está tudo muito bem. Agora, é um fato que chama atenção, porque meu irmão... Se eu mirasse nessa árvore, é capaz de eu errar. Au, mas pegou, foi ó. Como é linheiro, ó. Rapaz, na hora que deu aquela subidinha lá no meio fio, seu caba está dormindo e ele acordou. E quando ele acordou, já foi tarde.